Vocês acreditam nisso? Ele estava na rádio É, e o país inteiro ouviu Ele ficou famosa Chega a passar a me prazer Muito obrigada, amor Puxa, eu gostaria de estar na rádio É, eu também Eu não ligo, eu não faço questão de estar nesse rádio velho Pois eu bem que gostaria de estar no programa do Bert Healer Imagina E agora, com você e seu velho amigo Bert Healer apresentando a hora do sorriso Muita atenção, você irmão Tão cheio de sorriso Vocês sabem quando se esquecem de sorrir Tem o tal, tem condução Você é o tal, mas tem o sorriso Meu irmão, você está mal E pouco me importa Se a roupa não te pares Se lamentar, vai demonstrar Que você está feliz Se a roupa não te pares Ah, agora eu aviso Irmãs Boiler Ei, senador Ei, professor Ai, eu vou repetir Você me sabe Quando se esquece de sorrir Você é o tal, mas tem o sorriso Quê? Que povo me importa Se a roupa não te pares Num qual é demonstrar Que você está feliz Amém. Amém.